Mas como que é, então, a rotina no dia da festa? Como cada dia era a mesma coisa ou tinha uma rotina diferente? Como que é? Vocês poderiam falar como é essa rotina? Muito corrido. Na sexta-feira a gente já começou cedo, né? Cedo da manhã. Pra que ele tenha aquele negócio preparativo do cabelo, maquiagem, penteado. Aí é bem corrido. Tem todo um preparativo aí. Você vai mandar um abraço especial aí ao Rafa que produziu a gente. O Rafa já é meu amigo, mas a gente fortaleceu ainda mais o nosso laço. E a Silvia, que a gente já tinha maquiado as meninas, mas eu não conhecia ela. E assim, os dois foram impecáveis, merecem o sucesso e ainda mais o que já tem. E a rotina foi super corrida. Quantas horas a gente dormiu? Olha, juntando os dois dias não dá cinco horas. A gente dormiu. A gente fez os ensaios também, foi bem corrido. Começou... Uma hora e meia, eu acho que foi, a gente dormiu? Na sexta-feira já começou cedo pra festa ser só à noite. Mas a gente já tava acordada cedo. Aí eu, pelo menos, saí da festa até chegar em casa, de sexta pra sábado, foi em torno das quatro da manhã. E às cinco eu já tinha que estar de pé pra daí ir pro salão às cinco e meia. É, foi... Foi muito corrido, mas... A gente foi virada, né? Mas foi legal, foi... É, foi pra isso que a gente almejou tanto a coroa, então a gente tem que honrar esse compromisso. Já deu até saudade aí. Mas daí, desde as cinco e meia da manhã, a gente só foi parar no outro dia de madrugada. E daí, no domingo, já tinha que estar cedo de novo no salão. Ah, mas é legal, tipo, vocês conheceram bastante lugar aqui da cidade, históricos, e também o Shownas tem acesso ao artista ali, né? Sim, sim. A nossa faixa tá cheia de assinaturas lá dos cantores. Bem especial conhecer os artigos. Foi, foi muito legal. Vocês curtiam as músicas da Sertanation? Sim, a Gabi era super fanuca, né? Mas quando eu soube que ele ia vir... Ah, foi por isso que se inscreveu, não. Não tinha as atrações divulgadas. Não, mas no dia ali, na sexta-feira, que nem... Tava falando que a gente tava se arrumando, eu quase nem fui pra casa. Então, desde cedo, já peguei ali na minha cabeça, tinha que levar um canetão, né? Aí eu levei pra gente assinar as faixas. Aí você levava na bota, né? Na bota. Aí ela deu a ideia de se bot copiar. Vamos aproveitar. Daí... E tá aí tudo autografado, né? Nossa, foi muito bom. Durante o evento, teve algum fato que marcou, positivamente ou negativamente, vocês? Bom, positivamente, basicamente, 99% do evento foi muito positivo. Acredito que a nossa maior recompensa por todo o esforço que a gente teve foi o público ter apoiado a gente. A gente ter o nosso reconhecimento do nosso trabalho, do que a gente tava proporcionando a eles. Isso, sem dúvidas, foi, assim, inesquecível. E, claro, o ponto negativo foi a infeliz, né? O falecimento do trabalhador que estava lá presente no Espírito Centro. Isso mexeu muito com a gente. Até a hora que aconteceu, a gente não tava lá perto. A gente demorou a ficar ciente do que tava acontecendo. Mas, assim, até queria aproveitar pra mandar um abraço aí pra família. Meus sentimentos. A gente sente muito pelo que aconteceu. E, assim, muito infeliz mesmo. É, foi, pegou todo mundo de surpresa, né? Nossa, sim. Bem no fim da festa, né? Demais, demais. E daí é a notícia que desencontra, né? Um conta uma coisa, outro inventa outra. É difícil, né? A gente escutou bastante coisa. Depois que a gente foi saber realmente. É, no início a gente disse, não, mas tá tudo bem. Mas aí, depois já veio várias opiniões. Até então ele tinha sido levado ao hospital, né? Mas ele sabia se tinha falecido ou não. Escutaram o barulho muito alto, né? Sim, muito alto. A gente tava dentro do pavilhão e deu aquele estouro. No início falaram que foi um pneu de caminhão. E a gente disse, ah, então tá tranquilo. A gente já pensou, a Gabi logo já pensou. Meu Deus, os brinquedos. O brinquedo caiu. Porque o barulho foi muito, muito forte. É, foi escudado bem longe, né? Teve gente que morava, mas o próximo aqui que escutou o barulho. Imagina. Então, um ponto positivo que eu quero comentar. É a receptividade das crianças que estavam lá. Meu Deus, quanto amor, quanto alegria. Elas chegam, assim, abraçam você. Ela teve uma que falou assim pra mim, que castelo que você é? É muito, é muito legal. E a gente sente aquela energia gostosa das crianças. É maravilhoso. Eu vi um post que tu fez com umas crianças, assim. Sim. E a gente percebe, assim, principalmente nas meninas, né? Essa coisa da princesa. Principalmente, exatamente. Aquela imagem de contos de fadas e rainha e princesas. É muito, muito legal. É, até nesse período aí que nasce o sonho de ser rainha das pessoas. Exatamente, é.